A devolução para o Márcio, levantou, chute e gol! GOOOOOOOL! Marcos! Vibração ao Vinegra! Explode o Mineirão no levantamento para a área. De primeira o zagueirão Marcos. Canto direito do goleiro Eduardo Martini. André Santos. Gola enfiada para o Bilu. Na frente o Eder Luiz pode bater de primeira! Gol! GOOOOOOOL! Eder Luiz! Chegou batendo forte para o gol. Aí ficou difícil para o goleiro Eduardo Martini. Eder Luiz. Com tudo aí para cima do Atlético. Para reverter esse resultado que não é nada bom. Caiu na entrada da área o Marquinhos. Falta perigosa. O torcedor do Atlético vai a Marquinhos. Por baixo fez a defesa do goleiro. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Havaí! Bate e rebate na área do Atlético. Espertíssimo por ali. O Samuel diminui o Havaí. Eder Luiz. Bom momento para o Atlético. Com um golaço! GOOOOOOOL! 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 Eder Luiz. GOOOOOOOL! Viu que dava e encheu o pé! Angulo esquerdo do goleiro Eduardo Martini. O Atlético amplia. O Atlético amplia. Atlético 3. Havaí 1. Pediu e recebeu o Luizinho Neto. Marinho ajeitou para quem vem de trás. CHO! Defendeu o goleiro Marinho. GOOOOOOOL! 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 Marinho! No oportunismo! Outra vez. Vibra o torcedor do Atlético. Tchô! E uma bomba! Defendeu o goleiro e o Marinho. Esperto no lance!